Por meio de suas redes sociais, o prefeito, doutor Paulo César Vaz, anunciou que assinou a ordem de serviço para o início do transporte público gratuito em Piuí, no próximo dia 26 de dezembro. Dia 8 de dezembro, na última sexta-feira, eu assinei a ordem de serviço para o início do nosso transporte público gratuito no município de Piuí. E quero dar informação à notícia que a data confirmada para o início desse transporte será dia 26 de dezembro. Então, logicamente, essa é a grande notícia, um serviço esperado por toda a nossa população. E dia 26 de dezembro, esse serviço irá se iniciar aqui em Piuí. Está numa terça-feira. Um abraço a todos e fiquem com Deus.